Saudações, nobre nação rubro-negra! É com exuberância que vos acolhemos em nosso canal de notícias do Flamengo, o epicentro onde a pulsação do coração rubro-negro se entrelaça com as informações mais frescas sobre o Mengão. Antes de prosseguirmos, convidamos calorosamente todos a inscreverem-se no canal e ativarem o sininho, assegurando que não perderão um só momento das emocionantes novidades que estão prestes a desdobrar-se. E que maravilhosa notícia temos para compartilhar convosco, Tite afirmou um assertivo ursinha ao Flamengo, assinalando seu altamente aguardado retorno ao cenário do futebol brasileiro. Após um meticuloso processo de negociação entre o venerável treinador e o clube, as especulações intensificam-se e apontam para um entendimento praticamente confirmado, segundo relatos veiculados nesta terça-feira, por três, pelo GE. Tite, acompanhado por sua seleta equipe de auxiliares, está prestes a assumir as rédeas do Mengão a partir do mês de outubro. Os colaboradores escolhidos por Tite são ninguém menos que Mateus Bach, César Sampaio e Kleber, desempenhando papéis de destaque como auxiliares, enquanto Fábio Mascheretjan traz sua expertise para assumir a responsabilidade pela preparação física. A iminente chegada desta equipe técnica ao Flamengo é aguardada com grande expectativa, não apenas pelos dirigentes, mas também pela vibrante e fervorosa torcida rubro-negra, ansiosa por testemunhar seu amado time alcançar novos patamares de excelência. Mesmo que o acordo entre o Flamengo e Tite já esteja praticamente selado, um elemento peculiar intrigava os bastidores da negociação. Tite havia feito uma promessa a seus familiares de que não se dedicaria ao trabalho durante o ano de 2023. Contudo, a reviravolta aconteceu quando o Flamengo apresentou um projeto envolvente de longo prazo, uma condição que fez o treinador reconsiderar suas prioridades. A perspectiva de Tite e sua equipe é iniciar esse novo capítulo durante a data FIFA, identificada como o momento ideal para lançar as bases do trabalho. Com uma pausa estratégica no calendário para os compromissos das seleções, o técnico vislumbra a oportunidade perfeita para se imergir no elenco, entendendo suas nuances e dando o pontapé inicial no projeto que moldará a temporada de 2024. Convidamos todos vocês a permanecerem atentos para mais informações, surpresas e atualizações instigantes sobre essa nova e empolgante fase que se desenha para o Flamengo.